Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Gente, hoje eu estou no condomínio Capão Ilhas Resort, quero te mostrar essa casa incrível, ficou pronta, está ficando pronta, mobiliada e decorada, terrenasso de esquina de 392 metros quadrados, 14x28, 5 suítes, mobiliada e decorada, piscina nos fundos, casa incrível. Gente, arquitetura contemporânea, mistura minimalismo com arquitetura moderna. Eu quero te mostrar, aqui na frente a gente já começa, com essas pedras ornamentais aqui, olha só que linda, são pedras diferentes, não é em todo lugar que tu acha uma pedra assim, parece que caiu fincada aqui. Eles botaram até uma areia embaixo aqui, para ver se as pedras, para elas não morrem, então elas estão cuidando. Estou brincando, as pedras não são vivas, então elas não morrem. Então, vem comigo conhecer essa casa incrível, que nós separamos para você hoje, 335 metros de área construída. Olha que legal, gente, a fachada dela aqui, tem um detalhe em 45 graus, tudo isso aqui é concreto, aparente, mas olha como ficou top, gente. Olha que cor do concreto diferenciada, tem LED ali em cima também, acabei não ligando aqui, mas vamos conhecer a casa que pode ser a sua mais nova moradia. Vem comigo, olha só. Aqui a gente passou, então, os dormentos aqui de entrada, né, gente, olha que legal aqui, essas pedras aqui, maravilhosa, terrenão de esquina, o mar está para lá, tá, gente? E aqui o sul. Então, nós temos a posição leste-sul, com a posição que pega muito sol, bem iluminada essa casa aqui. Então, deixa eu te dizer, seja muito bem-vindo à sua casa aqui na praia de Capão da Canoa, meu cara. Entrei pela porta principal, né, para dizer que essa casa é sua, então, né, venha conhecer essa casa, que você vai se apaixonar. Olha, no final, a suíte dela, você vai ficar encantado. Aqui tem uma porta, tá, gente, ó, que a gente acessa pela garagem da casa, tá? Aqui a gente tem umas dispensas, tá, gente, aqui, deixa eu ver se está aberto, está cadeado aqui, tá? Para guardar, cabe a bicicleta, alguma coisinha assim, tá? Ela acessa o lado da casa lá também. E agora eu quero te mostrar a parte social dela. Olha que living, gente, maravilhoso. Sofá daqueles que voam, tá, gente, ó, sofá voando. Não, o sofá está com LED embaixo, gente, olha que lindo, né? Duas poltronas aqui maravilhosas, gente, ó. Demais. Lareira, a lenha, tá, revestida com São Gabriel preto. Isso aqui é cimento queimado. Olha que legal isso aqui, gente, ó. Um detalhe bem diferenciado, ó. O televisor já está aqui instaladinho para você. Olha os detalhes de MDF preto com espelho e LED aqui, gente, ó. Deu um charme aqui no ambiente da casa, né? Preto e cinza, são cores neutras, né? E esse pé direito alto aqui, então, gente, olha que lindo, ó. Gente, essa casa aqui, deixa eu te dizer, o proprietário facilita o pagamento e estuda imóvel de menor valor. Gente, o proprietário quer vender. Sabe aquele proprietário que facilita a negociação? É melhor que o corretor para fechar o negócio. Você não tem noção. Você tem que vir e ver essa casa aqui. Gente, ele estuda imóvel, ele parcela e pega carro no negócio. Vale a pena você vir conferir. Aqui, então, a sala de jantar ou sala de almoço, né? Agora é perto do meio-dia. Ó, oito, dez lugares, dois quadros lindos, maravilhosos. Aqui nós temos outro split, tá, gente? Aqui, eles são de 18 mil BTUs, tá? Olha aqui o panorama que eu quero fazer para você, ó. Ali tem mais um móvel, mais LED ali, gente, ó, que eu nem achei o botão para ligar. E aqui a gente está chegando numa segunda sala de estar, uma sala de leitura, uma sala de conversa, não sei. Olha, quatro poltronas muito lindas. Olha, gente, couro e estofada. Linda demais. Piso porcelanato, 1,20 por 1,20 acetinado, gente, ó. Cimento queimado. Aqui a gente tem a parte da cozinha, tá? Aqui, meu cara, olha que bonita essas venacos aqui, gente. Temos duas. Nós temos, então, uma cervejeira e um freezer, gente, ó. Geladinho, esperando você, ó. Qual que você quer? Ah, champanhe para você fechar o negócio? Está aqui, meu cara, ó. Aguardando você já. Prontinho, ó. Serra gaúcha, garibaldinho, ó. Vamos fazer melhor assim, ó. Olha aí. Geladinho, meu cara. Tá bom, três? Dá para a família toda? Então, clica no botão, tem o link que vai aparecer aí, aqui embaixo também. E vem ver essa casa, meu cara. Condomínio com acesso à lagoa. Eu vou te mostrar lá de cima, dá para ver a lagoa. Então, aqui a gente tem as duas venacos, temos a cristaleira aqui em cima, armários aqui em cima. Tá muito curioso aqui, gente. Vamos ver, ó. Olha, tem LED lá por trás. Olha que lindo. Aqui a gente tem mais armários, gente, aqui vamos. Casa é nova, tá nunca habitada. Ó, mais armários aqui também. Aqui a gente tem a nossa, nossa não, né? A sua, torre quente, forno e micro, estão aqui. Prontinho, duas gavetas. Refrigerador aqui. Zero quilômetro. Até vou te mostrar, gente, ó. Tá até com os adesivos ainda, ó. Os isopor. Casa nunca habitada, cheirinho de nova, meu cara. Aqui a cozinha, gente. Olha o tamanho dessa cozinha. Aqui tem muito espaço pra você trabalhar aqui. Dá pra fazer muito pão aqui, se quiser. Sabe que eu faço pão, né, gente? Eu já fui até padeiro, pra você ter uma ideia, né? Então, de vez em quando, assim, uma vez por ano, eu faço pão. Olha só, aqui tem uma lava-louça, tá, gente, ó. Zero, novinha. Aqui são duas cubas, torneira aqui, mano, comando, água quente e fria, saboneteira, ilha aqui, prontinha, toda de São Gabriel escovado. Aqui a churrasqueira linda também, gente, ó. Toda revestida com São Gabriel escovado e com cimento queimado, gente, eu também, ó. E aqui, meu cara, toda essa parte do livre aqui, toda essa integração, direto com a piscina. Eu já vou te mostrar, olha que legal esse detalhe aqui, gente, ó, de metalon com LED, ó. Muito da hora isso aqui. Ó, aqui era de serviço, tá, gente, ó. Antes de nós ver a piscina, era de serviço. Então, máquina de lavar, aqui fica os junkers, tá, gente? Mais armários aqui, e aqui acessa a rua, tá? Agora, deixa eu te mostrar a parte aqui da piscina, gente. Olha que linda, vem cá. Deixa eu te mostrar. Essa casa aqui, gente, eu vou deixar o preço dela sob consulta, tá? Vocês entrem em contato e vocês vão se surpreender, meu cara, por tudo que essa casa oferece, pelo preço que ela está sendo pedida, e pelas condições de pagamento. Gente, essa casa vai vender. Vou abrir tudo aqui, só pra te mostrar. Olha só. Vamos abrir aqui, falta mais um pouquinho, aguenta aí. ao vivo é assim, meu cara. Todas as portas aqui, elas entram pra dentro da parede, e você tem essa sensação de que está totalmente integrado com a piscina. Olha que lindo isso aqui, gente. Piscina em concreto, tá, gente? Toda pastilhada, tem deck molhado, escadinha, tem aqui hidromassagem na piscina, nós temos também aqui, essas pedrinhas, cachambu aqui do lado, tá, que não deixa esquentar, mesmo que você pise aqui no sol escaldante. Paisagismo, aquelas pontinhas vão crescer, vão ficar privativa, tá, gente? Aqui atrás é um terreno que não tem nada ainda, mas, aqui já vai ficar totalmente privativo, e vai pegar muito sol aqui, meu cara, muito, 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 muito sol. Aqui a gente já tem, ó, espera pro chuveirinho, torneira, tá tudo aqui. A piscina, ela tem espera pra água quente, a casa tem espera pra placa fotovoltaica também, tá bom, gente? Linda, né? Olha, ali de cima da sacada, tem uma suíte maravilhosa, que você enxerga a lagoa, eu vou te mostrar. E aqui fora, nós temos o banheiro da piscina, o banheiro auxiliar. Ver se eu consigo abrir aqui pra você. Bom, o banheiro, então, auxiliar aqui da piscina, né? O lavabo, né? Já que tem um chuveiro na rua, aqui é só, então, a parte do lavabo. Que casa incrível, gente! Agora eu quero te mostrar a suíte aqui de baixo, e depois nós vamos acessar as quatro suítes lá em cima. Vem cá comigo. Deixa eu te mostrar aqui. Eu acho que tem... Aqui, ó, vem cá. Eu ia ligar um LED ali, mas eu acho que não... Eu já tinha apertado o botão, não é ali. Ó, bem-vindo, então, à suíte do vovô, né? A suíte da vovô, a suíte terra da casa. Gente, o gesso tá lá em cima, tem um cortineiro lá, e, meu caro, aqui tem três metros e meio, tranquilo, pé direito, muito alto, meu caro, muito alto pra um dormitório. Alto mesmo, cabeceira estofada. Ó, aqui, vamos ver se... Não, não tem LED aqui. Ó, chave hotel, liga lá, desliga aqui, tem já um aparadorzinho, com uma poltrona aqui, o televisor já tá ali, e aqui é o banheiro, gente, ó. Aqui pelo banheiro, você tem mais uma noção melhor da altura do pé direito. Olha, gente, bem alto mesmo, tá? Isso é uma vantagem, porque não deixa a casa tão quente no verão. Aliás, pra falar em quente, olha só, semana passada fez aqui na praia, na praia, em torno de 10 graus. Lá na serra foi perto de zero. Mas semana que vem, já tá tendo projeção de fazer 28 graus. Então, você vem pra cá, você curte o inverno e o verão no mesmo mês, meu caro. Isso é uma vantagem que só o Rio Grande do Sul tem. Você pode tá curtindo uma praia no inverno, olha que doideira. Ih, comendo a bergamota no sol, né? No friozinho. Olha que delícia, né? Quem é que não come uma bergamota no sol? Talvez vocês nem saibam o que é bergamota, né? Os paulistas falam que é mexerica. Aqui tem muito, gente. Uma fruta típica do sul aqui. Olha essa escada, gente. Em espiral, toda de concreto. Olha que linda. Olha esse desenho aqui, gente. Maravilhosa, né? Vamos subir. Vamos lá ver o que nos espera. E detalhe, tá, gente? Aqui toda a escada aqui é revestida com São Gabriel preto. Os degraus são bem leves, são bem fáceis, bem largos. Dá pra subir correndo, descer de costas correndo aqui. Ó, aqui a gente tem a primeira suíte. Mas vamos te mostrar. Olha a vista que a gente tem daqui, do pé direito da casa. Linda essa casa, né? Agora vem cá. Seja bem-vindo à primeira suíte aqui de cima. Olha que linda essa suíte, gente. Maravilhosa, né? Cabeceira MDF com LED. A gente tem uns quadros. As aberturas são todas automatizadas. Ó, aqui tem um botãozinho. Vamos apertar aí. Esse aqui é o do LED. Ó, aqui tá o botão das venezianas, gente, ó. Vou apertar aqui pra você ver. Vou deixar abaixando aqui, depois eu deixo aberto de novo. Ó, aqui, gente, armários, deixa eu te mostrar aqui. Olha o espaço desses armários. Ó, bem espaçosos. Aqui a gente tem, então, já uma cadeira. É só botar o notebook aqui. Televisor já tá ali. Prontinha a mesa, gavetas aqui embaixo. E aqui é o banheiro dessa suíte. São duas cubas, né? Cuba do casal, chuveira a gás. Aqui o box é daquele do chão ao teto de vidro. Muito bonito. Você pode tomar banho que nem empato, que não passa água. Ó, já com nicho aqui também. Chuveirinha a gás instalada ali. E essa aqui é a sua primeira suíte aqui dessa casa incrível. Olha como fechando aqui fica mais top, assim, mais iluminado o ambiente, né? Vou deixar aberto. Uma casa de esquina. Muita gente passando no condomínio. Quem sabe ela não é vendida aí antes de acabar o vídeo. Gente, agora eu quero te mostrar a próxima suíte. Vem cá. Olha só. Aqui em cima, o piso é um piso cerâmico que imita madeira, tá, gente? Olha que legal, um porcelanato, né? Na verdade. Aqui a gente tem um frigobar, uma rouparia aqui em cima, tá? Esse aqui, apesar de ter o estilo mais clássico, é novo, gente, ó. Aqui tem mais armários. Vamos abrir aqui, ó. Um armário aqui. Ó, mais esse espaço aqui também todo, gente, ó. E mais essa rouparia aqui, né, gente? Pra você botar, então... Roupa, né? Travesseiros, coberta. Ó, aqui, gente, tem uma vista linda também, gente. Ó, do pé direito da casa, olha. O vídeo já deu 14 minutos. Eita! Vamos lá, gente. Conhecer, então, a segunda suíte aqui de cima. A terceira da casa. Seja bem-vindo, então. Olha que linda também, gente, ó. Bem clean, né? Bem clara. Vidro do chão ao teto. Isso aqui é maravilhoso, gente. Uma casa de esquina. Maravilhosa. Olha só. Três ou já tá ali, hein? Guarda-roupa, duas portas aqui do meu lado. Aqui a gente já acessa, então, o banheiro dessa suíte. Linda. Linda, linda. Vidro. O espelho já tá ali prontinho, tá, gente? Aqui, agora, nós vamos acessar, então, a próxima suíte. Deixa eu só abrir esse armário aqui pra você ver, ó. Ó, ele tem 60 centímetros de profundidade, tá? As gavetas estão aí. Aqui, agora, a gente vai acessar. Essa aqui, meu caro, é a suíte master. Linda. Já te mostro. Pera aí, vem cá. Vamos acessar essa daqui. Olha que legal essa suíte aqui. Ela tem tipo um ralzinho de entrada. Ó, tem um botãozinho de LED aqui, já apertei. Ó, e aqui também tem o televisor. Também tem, né, a mesinha pra você colocar o notebook. Uma cama de casal. Guarda-roupa aqui, gente. Três portas. Essa aqui tem muito espaço. Vamos abrir aqui, ó. Ó, muito espaço aqui. Aqui a gente tem, já atrás, cabeceira de MDF com LED. Um quadro maravilhoso. Ó, aqui, meu caro, tem uma sacada que interage com a suíte principal. Já vou te mostrar. Só te mostrar aqui o banheiro. Olha só. O banheiro também é bem parecido com o último ali, né? Box, então, do chão ao teto. Espelho, cuba. E aqui, gente, ó. Olha só. Vem cá, vamos ali. A abertura, então, é PVC. Também tem tela, né, anti-mosquito aqui. Aqui, então, a gente tem esse terraço assacado. Não sei se você vai conseguir ver pelo telefone. Mas lá, gente, ó. Lá é a lagoa, tá? E lá tá a serra. E a gente está apenas mil metros do mar. Você tá entre o mar e a lagoa, gente. A região aqui é muito linda, muito, muito linda. Eu sugiro que você venha aqui, ficar alguns dias pra conhecer aqui o nosso litoral. É muito top, gente. Não é porque eu moro aqui, mas é perto de Gramado, é perto de Porto Alegre. Tem shopping pra quem precisa de shopping. Tem aeroporto pra quem precisa de aeroporto, né? Pra quem vem morar, gente, tem escolas, tem hospital. Tem serviço pra quem vai se mudar. Mesmo que você não venha comprar uma casa desse nicho. Gente, tem casas a partir de R$ 260 mil aqui na nossa praia. E aqui, meu cara, é uma cidade próspera. Só não ganha dinheiro quem não quer. Voltando, então. Quero te dizer, seja muito bem-vindo à sua suíte master. Olha só que maravilhosa. Aqui, meu cara, você vai passar momentos incríveis com o seu cônjuge. Você vai estar aqui, deitadinho, desfrutando do vídeo do corretor da praia. Olha só, gente. Aqui também essa cara interage com a outra, né? Deixa eu fazer uma panorâmica aqui do canto. Só pra você ter uma ideia. Olha só. Olha que lindo, gente. O tamanho dessa suíte aqui. Espelho lá. Espelho aqui. Aquele espelho tem LED. Eu não achei o botãozinho dele. Depois eu procuro. Quando você ver, nós vamos ligar tudo, tá? Ali tem, então, o guarda-roupa. Lá acessa o closet, né, gente? Eu vou te mostrar. E o banheiro lá atrás. Cabeceira aqui. Estofada. Com LED aqui, gente. Olha que linda, ó. Maravilhosa demais. E aqui também tem mais. Um sofazinho aqui pra você sentar aqui e colocar os sapatos. Ó, aqui, na verdade, a gente não é o guarda-roupa, tá? Não me enganei, tá? Aqui não é. Aqui a gente acessa o closet. Tem essa porta aqui que isola, gente, ó. Olha o detalhe, ó. Puxador. Direto do MDF. Então, aqui o closet, tá, gente, ó. Closed do casal. Tem a poltroninha pra você sentar ali. As gavetas. Os cabideiros aqui. Deixa eu te mostrar aqui atrás. Aqui atrás tem um guarda-roupa com espelho. Então, gente, ó. Tá aberto aqui. E aqui a gente acessa, então, o banheiro da suíte principal. Tá sendo colocada a pedra agora essa semana aqui. São duas cubas. Cuba do casal. Dois, quatro, cinco espelhos com portas aqui, gente, ó. Muito, 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 muito espaço. E aqui a minha esquerda a gente tem, então, a banheira de hidromassagem. O box também. Tá tudo dentro aqui, gente, ó. Do teto ao chão, vidro. E com os perfis preto, né? Escovado. Lindo, lindo. Essa porcelana aqui, gente. Esse nicho, né? Olha só, gente. Esse registro aqui. E aqui, gente. Olha que interessante. Aqui você vai abrir o chuveiro e não vai se molhar. Eu já vi casa de milhões que... Pro proprietário tomar banho, ele vai... Quando ele abrir o registro, ele vai, né? Cair água fria. Então, bem pensado aqui, hein? Nota. Boa pro arquiteto aqui, gente, ó. O banheiro tá aqui. Prontinho. Gente, essa é a casa que eu queria mostrar pra vocês. Uma casa incrível. Condição de pagamento facilitada. Preço espetacular, gente. Tá sob consulta. Chama aqui, clica no link que vai aparecer aqui embaixo. Você vai ser direcionado pro nosso site. E mais uma vez, te convido a vir conhecer o nosso litoral. Nós temos aqui, gente, casas, como eu falei, a partir de 260 mil. E até 30 milhões nós temos também, tá bom? Quero te convidar mais uma vez, se você gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal. Quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Até o próximo vídeo. Deus abençoe o seu dia, sua semana. Com muita graça, muita saúde. Te dê sabedoria pra você prosperar. E um abraço pro seu amigo corretor Diego Rodrigues. Seu corretor da praia. Até mais, gente. Tchau.